Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do canal Único Dono, do site de veículosunicodono.com.br e do site Multas, informações sobre trânsito, sobre multas, sobre recursos, muita informação útil para você. E mais uma vez com a doutora Mércia Gomes, especialista em gestão e direito de trânsito, da assessoria especializada em trânsito, trânsito direito, é uma das referências do assunto, como nós já falamos nos outros vídeos. E agora, o outro tema que nós vamos bater no papo é com relação às multas de trânsito. Muitas cidades estão criando cada vez mais a fiscalização, as autuações, e todo mundo fica naquela, na hora que recebe aquele desanimo, na hora que recebe uma multa, é multa, é ponto, é suspensão, cassação, enfim. Quando vale a pena recorrer de uma multa? Bom, primeiramente, novamente, agradeço pela oportunidade, tá? Vamos nos ver muito. Bastante, vamos ajudar todos os computadores e veículos. Isso aí. Tentar tirar o máximo de dúvidas. Multa de trânsito. Quando a gente deve recorrer? Primeiramente, Rogério, sabe o que é mais importante? As pessoas recebem aquele auto e não sabem a diferença do primeiro e do segundo, tá? Além do que? Quando você é autuado, é inflagrante, que você é parado, entre aspas, aquela amarelinha que você recebe, é o auto de infração. Aquele é o documento mais importante, onde a maioria das pessoas joga. Agora tem que guardar. Olha uma dica. Aquele documento, quando o condutor não tem, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, eu tenho que pedir microfilmagem. É só por ele que você tem embasamento, se vale a pena recorrer. Que é a sua pergunta. Entendi. Após aquela amarelinha, que é o auto de infração, o condutor vai receber o quê? Notificação para identificação do real condutor. Se não, foi você que estava conduzindo o veículo. Claro, se essa autuação não foi inflagrante. Se ela foi inflagrante, não tem por que você indicar. Se já está indicado. Já está indicado ou não, mas claro. Já foi flagrado. Nessa autuação, pelo CTB, você teria direito a fazer defesa prévia. Porém, o órgão não recebe. Ele fala, não, é só quando você tiver o recurso da autuação. Que é aquela que chama imposição de penalidade, que vem com valor para você pagar. Aquela com valor é o prazo. Vale a pena? Depende. Você vai analisar o auto de infração e ver se esse auto de infração está corretamente preenchido. São diversos requisitos. Não dá para eu explanar aqui todos os requisitos administrativos que é imposto pela resolução do CONTRAN. Mas eu só faço o recurso quando, de fato, eu vejo que tem um erro formal, um erro material, uma nulidade, uma irregularidade nesse auto de infração. E ocorre bastante, né? Muito, muito. É que as pessoas não têm essa visão. Claro que eu entendo, né? Essa é uma área que eu trabalho há 16 anos. Então, com bastante estudo, palestra, encontro, congresso, você vai cada vez mais tendo uma visão facilitada de pegar o modo de infração e entender. Mas a maioria existe possibilidade, sim. Tem sempre um erro formal, um erro material ou uma irregularidade. Então, respondendo a sua pergunta, vale a pena? Depende. Você tem que fazer essa análise. Qualquer pessoa pode fazer. Não necessariamente você precisa de mim. Talvez se a via está sinalizada, se está de acordo com o preenchimento. Enfim, são uma série de fatores. É possível recorrer a própria pessoa, fazer o recurso e recorrer sem um auxílio especializado? Sim, claro. Todo condutor tem direito, inclusive o condutor ou o proprietário. Não necessariamente precisa ser o condutor. Pode ser o proprietário. Quando você indica um outro condutor, pode ser ele. Para recorrer. Claro, todo mundo tem direito de recorrer. E não há necessidade de contratar advogado, especialista, consultoria. Agora sim, sendo bem clara, não tenho dúvida que se você pega um profissional da sua confiança e uma pessoa que ela é especializada e estuda o trânsito, o recurso, eu recebo aqui, eu atendo um número muito grande de clientes que tentou sozinha, inclusive advogados, meus amigos, que tentaram, primeira e segunda. Aí quando dizem que só tem mais uma, entre o desespero e vem procurar. Então assim, a princípio, é sempre válido recorrer, desde que faça uma análise prévia que veja realmente que existem condições de recorrer e de obter sucesso. Para fazer isso, o ideal é que seja, que tenha uma pessoa que entenda de leis para que possa, vale a pena ou não, né? Sim, vai ter o conhecimento. Exatamente, pode recorrer sozinha, pode, tem todas as, vai ter que pesquisar bastante para não perder. Tem, é, o que a pessoa tem que entender que às vezes você ouve no mercado que a procura alguém, você não vai ganhar, você não ganha, isso é uma indústria de multa, não, não é bem assim. É que infelizmente as pessoas têm o hábito de achismo, ah, eu vou fazer muitos Rogério, faz a primeira instância, você vê indeferido e não sabe que tem segunda, terceira instância. Entendi. Você tem mais duas oportunidades para discutir, para pedir a reforma dessa decisão. E aí já desiste, aí já recorre. E já desiste, aí fala assim, eu recorri, mas eu não ganhei. E quando eu vou lá, quando eu peço a cópia, eu falo, mas você teve a oportunidade, a pessoa perdeu o prazo. Entendi. Aí você não recorre mais. Esse papo está muito bom, mas eu vou ter que continuar no próximo vídeo sobre recursos de multa.